A TV Antena 10 exibiu mais um fogo cruzado, desta vez com os candidatos à Prefeitura da cidade de Esperantina. A primeira a chegar para o debate foi a candidata e atual prefeita da cidade, Vilma Carvalho do PT, que defende a coligação Esperantina no rumo certo. Em seguida, o candidato Marlos Sampaio do PMDB chegou à sede da emissora acompanhado do irmão, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Temístocle Sampaio. Marlos Sampaio abraça a coligação, unidos por uma nova Esperantina. A candidata do PCdoB, Kati Samara, chegou confiante para o debate. Ela abraça a coligação, juntos com o povo. Todos os participantes do fogo cruzado aproveitaram os momentos anteriores ao início do debate para saber mais sobre as regras. Os candidatos foram orientados sobre como se portar diante das câmeras, já que o modelo da transmissão é inovador na televisão piauiense. Os assessores estavam o tempo todo perto. O fogo cruzado começou exatamente às 14 horas do sábado e teve duas horas de duração. Tudo ao vivo pela TV Antena 10 para 209 municípios do estado. A população da cidade de Esperantina pôde acompanhar as principais propostas dos três candidatos, que aproveitaram todo o espaço para mostrar suas ideologias, objetivos na gestão pública e, acima de tudo, demonstrar ao povo esperantinense o porquê merecem ser eleitos. Três advogados da OAB Piauí estiveram presentes com a função de verificar o cumprimento das regras do debate estabelecidas em acordo com a direção da emissora e os assessores. Como já é tradição, o fogo cruzado cumpriu todas as normas pré-estabelecidas durante a transmissão do debate. Os temas e perguntas foram variados. Quero parabenizar toda a equipe, o debate foi tranquilo, nós estamos aqui prontos para qualquer outro debate, sempre tivemos, acho que o debate maior é lá na cidade, onde a gente está lá enfrentando as ruas, enfrentando a população e nós estamos lá de cabeça erguida fazendo isso, porque nós temos serviço, nós temos trabalho mostrado e a população tem reconhecido isso. Altamente produtiva, debate esclarecedor para a população esperantinense, já realizamos muito como deputado federal, nunca fomos prefeito de Esperantina e há muito tempo não se tem um gestor que realmente tem compromisso com a nossa cidade. Como prefeito, vamos deixar a cidade mais organizada, gerar emprego e renda, trazer grandes obras, grandes investimentos. Eu gostei muito do debate, pelo menos na minha parte, pois eu tentei ao máximo levar as propostas para o povo de Esperantina. Não fui para afrontas, para confrontos e botei bem claro para o povo de Esperantina que eu estou aqui para trabalhar, para trabalhar, para mostrar como eu sou capaz, como a equipe do 65 é capaz. Espero que estejam todos satisfeitos e felizes com o debate de hoje. O Fogo Cruzado com os candidatos à Prefeitura de Esperantina foi mediado pelo jornalista Douglas Cordeiro. Esta edição do Fogo Cruzado encerrou o ciclo de entrevistas dos candidatos à Prefeituras do interior do Piauí. Mais uma vez, eles ficaram frente a frente, realizando críticas e apresentando seus projetos. A Antena 10, mais uma vez, marca um ponto importante na história da política do Piauí, porque conseguiu, pela primeira vez, fazer debates com as principais cidades do interior do Estado. E esses candidatos conseguiram mostrar as suas ideias, os seus interesses junto com as suas cidades. A Antena 10, marcando presença na televisão piauiense e fazendo história na nossa televisão.